Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te livre sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir em colores solar Vem esquentar e permitir Que acolher o que ele tem Ele traz que entender o que ele diz No giz do gesto, jeito, pronto no piscar dos cílios Que o convite do silêncio ensine Em cada olhar guardei Sem ter porquê Em coração ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei, vendo em você Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder O fogo cheiro vai queimar Música 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 Música